Onde o sono vier E na minha rede eu durmo sonhando Com o meu cavalo e com os carinhos de uma mulher Sou um peão de rodeio de travo Não tenho medo da vida presente Oi, cavalo bravo Oi, peão valente Oi, cavalo bravo Oi, peão valente Eu tenho família Fui um estudante Meus pais me mandaram para a faculdade para ser um doutor Mas eu sou feliz na vida que levo Eu sigo contente com o peão valente Também tem valor Sou um peão de rodeio de travo Não tenho medo da vida presente Oi, cavalo bravo Oi, peão valente Oi, cavalo bravo Oi, peão valente Oi, cavalo bravo Oi, cavalo bravo